Música Fala rapaziada beleza? Fala rapaziada beleza? Wolfgang estrela é vindos a mais um vídeo E hoje galera eu vou trazer aqui pra vocês uma nova série com o... Peixi Peixi E hoje é dia do que Luiz? De se matar Não mate, não se mate, não se mate Hoje é dia do Luiz É dia de Luiz? Hoje é Por que é dia de Luiz? Não é dia que acaba o mundo Mas então o Luiz é real no fim do mundo Então vai, vai morrer, vai Não, 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 não Ah Luiz, coloca a game rule aí pra mim por favor Ok Coloca E galera, como que vai funcionar essa série? Bom, eu e o Luiz estamos aqui num vanilla sem nada, sem nada mesmo E bom, vocês vão falar mods pra gente ir colocando ao longo da série Já que o Luiz, ele entende, ele acha que ele entende na verdade de mods né? Eu não entendo nada não Ele acha que ele sabe o que O ovo que vai montar os modpack Eu é o que? É tu mesmo, eu não, vai fazer tu aí Você que vai fazer, você não é o tal do modpack? Nada Nada Então vocês vão falar mods e a gente vai colocando pra gente trabalhar ao longo da série Então tipo, vocês vão fazer a série, entendeu? 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 Você disse a série? Você disse fazer? Teu Luiz, vamos pegar a madeirinha vai, vem, vem Não quero pegar a madeira com você Vem, não, segue o pai, vai, vem Cadê você? Aqui na montanhazinha Que montanha? Ah, oi Oi, tudo bem? Você tá sem skin, af Af, af Olha o infinito de ela hein? Devagar a gente chega no lugar Devagar a gente chega no lugar Sabe o que o o raio do rodeiro, do rodeio falou? O que? Raíça! Galera, sabe qual o melhor item que a gente fecha no lolzinho? Cala a boca Isso é apelou demais Fica quendo na sua Sabe o item que a Irelia faz como o primeiro item, galera? Com tela negro Não Agora é com tela negro Não Se você quiser fazer o outro item Daí você vai ter que fazer essa imitar É o quê? Banheira de... Na baladinha Não é o... Ou na XMA O que que tem a XMA? XMA foi mó legal Aí eu amo resistente, sabia? A galera não deve tá entendendo nada Tá falando assim Que piadinha interessa Tá bom, vamos pegar a pedrinha Vai Luiz, pega a pedrinha vai meu escravo Não, vou pegar madeira Eu gosto de pegar madeira É o quê? Não gosto de pegar madeira É o... Cadê você, Luiz? Tô pegando madeira Luiz Felipe Peixe Que foi? Ao... Infinitela Mas eu amo o... Eu amo o... Aquele chip, sabe? Aquela batatinha de chips A rampa... A rampa... Tá ficando de noite, Wolf Hã? Tá ficando de noite Não fique, não fique, não fique Não fique, não fique Vamos fazer um lugarzinho pra nós ficar Vai, 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 vai Cava um buraco na parede Aqui, 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 entra, 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 entra Ô Luiz, ô Luiz, ô Luiz, ô Luiz Entra Vai que eu vou fazer uma portinha pra nós Olha, cara, prestativo Vou pegar esse carvãozinho aqui O que você tá com medo? O que você tá aí? Eu só falei carvão, nem vem Eu só falei carvão Carvão É, não falei nada não Só por Deus, irmão Eu só falei carvão, não vem não, Luiz Então... Aqui, eu já tô em casa, Sal Nossa, que casa... Mano Mano Mano, essa casa tem um por um, Luiz É que um pra mim e um pra ti Eu sou gordo, Luiz, esqueceu disso Ah, você precisa de uns 5, né? O filho da mãe Não sei Me dá uma agonia, velho Ficar com esse negocinho pequenininho aqui O que você tá dando risada, velho? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, Luiz? Falei cocô, vou botar pra dentro Ai, grosso Fala lá Eu tô fazendo cocô Não tá olhando minha bunda, não meu pintinho Ah, mas você não mostra o pipizinho quando você vai mijar? Quando você vai cagar? Não Não Bota só a bunda pra fora Ah, só a bunda É Só a bunda Só a bunda A direita ainda Só a navega Só a navega Só a navega Só a navega Por que? Porque a gente não tem cama e a gente não tem nada Não ligo Eu ligo E tem um zumbi aqui do lado esquerdo, Luiz É, o meu tá no direito Tô, dá uma espadinha Não quer espadinha Não, pega Vou matar esses zumbis também Cadê? 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 Aquele Luiz falou que o Luiz vai me ar Entendei Hã? Entendei Nossa, que grosso Não é real mesmo não Você fica quieto na sua Vocês vêem né galera Como que o Luiz vê né Ele só é fofinho assim É, vocês vêem Vocês vêem Mano, eu sou fofinho assim Ficar quieto na sua O Luiz é um monstro Realmente Ô Luiz, ô queridinha O que foi? Ô queridinha Que que foi? Você fica quieto na sua Mano, a gente não tem nada Luiz Vai minerar, vai O nego acha que eu sou escravo mesmo Vai, vai Luiz, eu tô mandando Que agora vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem Buzz Lightyear Que é... Que é good Eu nem vou falar nada Não é cachorrinho da... Do raio Do raio Do sertanejo, vai De quem? De quem? Do raio sertanejo Raio sertanejo Nada a ver, irmão É, não vou falar nada Ah, Luiz, sei que você explodiu, velho É a bomba do amor É a bomba do amor? É a bomba do amor? É a bomba de o Luiz? Não, não, de o Luiz não Do amor Luiz, qual você acha que ficou mais legal O primeiro mod pra colocar aqui? Eu acho que ia ser legal Sabe qual a gente colocar? Qual, qual, qual? O tal de Optifine Porque tá complicado É sério? O tal da Optifine O tal da Optifine Tá falando sério? O negócio tá travando Mas que quando eu ia chegar na novinha Daí tá foda Ah, mano Eu a gente precisava de minério Mas realmente Nego ia fazer o modpack, galera Só abre o vanil É mesmo Mas o Luiz vai fazer pra gente, galera Fica tranquilo Ah, vou sim Sentar lá, Cláudio O Luiz é o cara dos modpack, galera Eu sou o cara que nos ferram Agora é o Pock Agora é o Pock Passa pro Pock Vai fazer Pock Mano, a gente precisa de ferro, Luiz A gente não pode acabar o primeiro episódio sem ferro, querido Eu tenho carvão Eu tenho carvão Carvão todo mundo tem Não Você não tem Eu tenho Para Para Só um tapinha na bunda Não dói Achei Achei ferro Achei ferro Eu fui primeiro a achar ferro Nego, metei mais aqui Fica ligado que eu não sei voltar pra ir, né? Quer que eu vou te buscar? Não Você não é o zoeiro? Não Você não é o zoeiro? Não Você não é o tal do zoeiro? Não Você não é o tal do zoeiro? Não 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 Bom Já encontrei, oi Posso entrar? Não Bate na porta Toque, toque Quem é? Seu amor, querida Cheguei Você não é o tal do zoeiro? Luiz, para Você não é o tal do zoeiro? Para, 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 para Se não é o tal Parece que o jogo virou Não é mesmo? Não é mesmo? Volte, Luiz Você está indo embora para onde? Estou indo embora Lá 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 Sai daqui, ô Eu não quero mais saber de você não Nossa 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 Que que é isso? É de comer? Luiz Olha o mundo girando e a gente se esbarando também Eu não vou falar nada para esse cara que ouve música sertaneja Né, Luiz Felipe? Eu não escuto música sertaneja não, só por Deus É quase de manhã Nego, canta a música bad mimo, na vidinho mimo Manhã tem problema, a gente supera um dia A gente supera, supera Ou não, né, Wolf? É, então, Luiz Vamos focar em Luiz, vai É, né, Wolf? Vamos focar em Luiz Tremendo na baladinha Ai, filho da mãe, eu te odeio Eu odeio a nada Eu odeio, sim Ai, galera, a gente vai ver esse primeiro episódio por aqui Bom, deixem mods aí embaixo para a gente colocar aqui, velho Eu não sei qual que a gente vai colocar Optifine Não, certo Mano Que que é isso? Cocô de chouriço Luiz, você... A gente tava aqui dentro, a gente tava ali, mano O que você fez? É... Mágica É... Eu tô odioso em você, Luiz Você tá aprontando Mas... É isso, eu tô com medo de você agora, Luiz Não dá nada Eu tô mesmo, não Mas, galera, então deixem mods aí para a gente colocar aqui E é nóis Se vocês querem que a série continue, já sabem Deixem aquele like, aquele favorito aí embaixo Que é muito importante para o vídeo E para o canal O canal do peixe Da onde o peixe? Na descrição E é o canal que é? Do peixe Bonito Bonito Aqui tem o Luiz O Luiz Então é isso É isso Um beijo E tchau Beijo na bunda Uuuu Ai, filha de Alê Ai, filha de Alê Ai, filha de Alê É isso Tchau 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 Tchau